Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e eu tô ficando doido, tô quase nos 40 mil inscritos, então eu tô um pouquinho feliz demais, mas nesse vídeo eu quero agradecer ao Julex Gameplays porque ele que mostrou essa atualização da loja mítica no Twitter e vamos ver se vocês vão gostar dela ou não. É a seguinte, ah, eu tenho que lembrar que o vídeo falando da sua loja, a data oficial e abrindo ela pra ver se vem skin lendária, eu já fiz, que foi esse bem aqui, vou deixar no canto superior direito, no formato de card, caso você queira se informar sobre a sua loja. Agora mesmo, sobre a loja mítica, ela é do PET 13.4 e vai atualizar no dia 23 de fevereiro, às 6 horas da tarde, é a data que vai sair, a Ari, o Volibear e a Chroma do Lissim. No lugar, vai entrar do dia 23 de fevereiro, às 6 horas da tarde, até o dia 23 de março, a Zaira Prestígio Sem Ícone e Borda, 125, Kaisa Kareá Awalt Sem Ícone e Borda, 125 e a Chroma da Ash Projeto Mais Ícone, 40 Essências Míticas. Deixa aqui um comentário pra eu ficar sabendo do que você achou dessa rotação da loja mítica e se você vai comprar algum desses conteúdos. Oitavo vídeo da loja mítica, finalmente tem a informação que vocês querem, vocês não vão ter que mais me escutar fazendo vídeo de loja mítica por um tempo, eu espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram dele, clica no curtir, se inscreve no canal, vou ficando por aqui e até a próxima. Beijão, tchau! E bora pros 40 mil!